Fala galera arteira! Hoje nós vamos visitar a Ilha do Boi, porque a artesã está de folga, mas o filmmaker não. Vem comigo! Música O macaquinho é feio rápido e a gente já está aqui, do frente para a Ilha do Boi. Vamos lá? Vamos atravessar essa lagoa? Música Atravessamos a lagoa e já chegamos à Ilha do Boi. Só tem alguns cuidados, percorrer o caminho direitinho, que é tranquilo. Agora vamos lá, vamos conhecer a Ilha. Música 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 Obrigado.